Analisando a situação precária em que vivemos, podemos pensar que muito pouco se faz pelo próximo ou pelo outro e quase sempre por si mesmo e pelo próprio bolso. Podemos fazer mais, isso não significa dizer que não devemos empreender e buscar resultados positivos, sim devemos. Mas é preciso um pensamento comunitário, um pensamento solidário em todas as situações ambientais, econômicas, sociais. Aproximar daquilo que é necessário, ensinar os filhos o que significa a comunidade, amar e servir para um mundo melhor. Pode parecer um conselho simples, mas ele é necessário. Cooperar mais no sentido de produzirmos um mundo mais equilibrado e harmônico. Em cada ação, em cada atitude, palavra, o modo de agir. A alegria de viver incentiva você. O que é ação? O que é ação?